Olá, meus queridos e minhas queridas. Muita gente tem nos questionado em relação a como estudar com eficiência o Código de Ética Profissional do Assistente Social, com foco em concurso público. As pessoas falam o seguinte, WG, é muito complicado estudar o Código de Ética porque este apresenta uma série de deveres, de direitos, de proibições que é muito complicado a gente memorizar. E em se tratando de concurso público, fica muito mais difícil porque no dia da prova as bancas fazem uma mistura entre direito, dever, proibição e a gente fica com um nó imenso na cabeça. Eu gostaria aqui de oferecer para você, concurseiro, assistente social, concurseiro, eu gostaria de oferecer uma dica muito prática, muito objetiva em relação a como distinguir direitos e deveres no âmbito do Código de Ética. Veja, os direitos, traz implícito a ideia de prerrogativa, trata-se de uma série, portanto, de direitos que se apresentam enquanto prerrogativa, condição essencial para o exercício da profissão. Um exemplo, livre acesso à população usuária. É um direito do assistente social, é uma prerrogativa do assistente social, o que nos dá a condição de exercer com eficiência, com efetividade, com eficácia, o nosso trabalho. Porque seria inviável exercer o trabalho, desenvolver o serviço social no cotidiano do trabalho, sem que nós tivéssemos acesso livre à população usuária que nós atendemos. Então, é essa a ideia, portanto, do direito. Já o dever, traz uma outra conotação. O dever traz a conotação de uma obrigação a cumprir. Então, por exemplo, se o assistente social não cumprir essa obrigação, ele incorre em uma falta ética e, muitas vezes, a depender da situação, até mesmo administrativa, o que pressupõe, o que abre espaço para um tipo de penalidade. Seja uma penalidade imposta pelo próprio Código de Ética, ou lei que regulamenta a profissão, ou seja, algum tipo de penalidade imposta pelo código, pela legislação específica vinculada à política pública, ao setor, ao órgão onde esse profissional, onde esta profissional atua. Um exemplo, desempenhar suas funções com eficiência e responsabilidade. Isso aí fica claro a noção embutida de dever aí. Claramente, se o assistente social desenvolve um trabalho de maneira ineficiente e irresponsável, ele com certeza, com certeza, irá sofrer algum tipo de penalidade. Seja uma penalidade administrativa, seja uma penalidade ética, junto ao seu conselho de ordem, dentre outras, a depender da falta, a depender da falha, a depender, eu colocaria aqui, do crime, do crime da infração cometida pelo assistente social. Então, essas são as dicas básicas. Ademais, uma outra dica para você se familiarizar com os direitos e deveres presentes no Código de Ética é você fazer sucessivas leituras e releituras associadas à prática da resolução de muitas questões. Agora, me diga, você está gostando do Minuto Concurseiro? Você tem gostado dessas dicas? Ótimo, maravilha. Então, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, dá um like e comenta aqui embaixo o que você está achando desse nosso novo projeto.